E hoje a gente vai entender um pouco melhor por que o criacionismo e o design inteligente tem esse ranço em relação à possibilidade da vida ser resultado de processos naturais. A gente vai começar a entender que grande parte dessa motivação para rejeitar a biopoese tem razões que começam há séculos atrás e para isso a gente precisa falar um pouquinho de história da ciência e da história do cristianismo. Vamos dar uma olhada nisso aí juntos. Salve, salve pessoal da NetNature, tudo bem com vocês? Aqui é o Victor Falando, autor do canal e o autor do blog netnature.wordpress.com E hoje a gente vai falar um pouquinho da história da ciência e da história do cristianismo e também da história da nossa espécie também, que tem a ver com o assunto, para a gente chegar no ponto da rejeição a respeito da possibilidade da vida ser resultado de processos naturais, que é a biopoese, a ideia de que a vida se organizou ali ao longo de uma série de passos químicos que ocorreram na nossa terra quando ela tinha acabado de se formar. Mas para a gente entender por que existe essa rejeição, a gente precisa entender um pouquinho da história da nossa espécie, da nossa ciência e da nossa religião. Bom, para a gente entender aí basicamente, para resumir, ao longo da nossa trajetória como espécie a gente acabou desenvolvendo aí uma série de interpretações a respeito da natureza para tentar lidar com aquele desconhecido ao nosso redor. Então daí a nossa capacidade cognitiva, intelectual, simbólica, ela começou a atribuir valores de intencionalidade a muitos fenômenos que a gente observava na natureza. Um trovão que caía nada mais é do que uma força e um comportamento e uma ira e algum tipo de expressão intencional proposta por uma força ainda maior. Assim vai surgir as primeiras bases da nossa crença religiosa. E obviamente depois a crença religiosa vai ter um elemento fundamental para estabelecer a coesão da sociedade. Então tem vários desdobramentos aí. Basicamente a religião vai servir também para explicar algumas das questões que angustiam a nossa espécie desde o nosso surgimento. O que somos, onde estamos e para onde vamos. A ciência consegue também explicar essas três questões. E para onde vamos talvez não seja muito confortável para as pessoas, mas o que somos e para onde estamos já é bastante trabalhado dentro do universo da ciência. A ascensão de religiões monoteístas, como por exemplo aqui no ocidente, para nós o cristianismo tem um papel nesse processo de rejeição. Mas para a gente entender isso, a gente precisa entender também a história do pensamento filosófico. A filosofia vai surgir questionando o papel dos deuses na explicação de fenômenos da natureza. Naquela época não se chamava de natureza, os gregos se chamavam de physis. Então Tales de Mileto vai inaugurar a filosofia questionando o papel dos deuses no fracasso ou no sucesso de uma colheita. As pessoas acreditavam na época dele que a quantidade de bajulações, de barganhas, de oferendas, de devoção aos deuses, principalmente a deusa da fertilidade, a Demeter, é o que vai determinar o sucesso ou fracasso de uma colheita. E o Tales de Mileto vai questionar isso. Ele vai dizer que na verdade o sucesso ou fracasso de uma colheita está ligado à quantidade de chuva que cai ao longo do ano. Então a água seria um elemento muito mais importante do que a quantidade de oferendas que você vai fazer à deusa Demeter. Ele inaugura a filosofia justamente questionando o papel da religião ou da mitologia na sua época. E ele vai entender que a água ali é o elemento fundamental e ele vai chamar isso de Arquê, que é o elemento, a substância, o princípio que não muda e que explica toda a mudança que ocorre na physis ou na natureza. E obviamente filósofos posteriores ao Tales de Mileto, os filósofos pré-socráticos vão começar a pensar outros possíveis Arquês para explicar a estrutura da natureza, a estrutura da physis. O Leuspio Demócrito, acho que é o mais comum para a gente, que é da ciência, que eles propuseram como Arquê a partícula indivisível, que foi chamada de Atom. Bom, enfim, é assim que ele inaugura a filosofia e evidentemente começa a se questionar o papel dos deuses como elementos importantes para explicar os fenômenos da natureza. Então a gente começa a perceber e a gente vai perceber ao longo da história da filosofia, principalmente da ciência, que o papel dos deuses para explicar fenômenos da natureza foi sendo reduzido. E esse é um dos grandes rancos que hoje alimenta essa rejeição a respeito da biopoese. A gente vai ver cada um deles. Para a gente ver cada um deles, a gente precisa entender, por exemplo, a ascensão do cristianismo. A ascensão do cristianismo começa ali no concílio de Nicea, 325 d.C., com o imperador Constantino abrindo uma linha de diálogo com o cristianismo, que até então era perseguido, foi perseguido pelo Nero, pelo Diocletianos e tudo mais. Então essa primeira linha de diálogo foi aberta. Depois nós tivemos em 363, se não me engano, o concílio de Laodiceia, que também foi importante. E em 380 nós tivemos o édito de Tessalônica, em que se estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Não é à toa que 100 anos depois a gente entra na Idade Média, com perseguições dos cristãos em relação àqueles que eram pagãos. Mas antes ainda do concílio de Nicea, no ano de 150, nós tivemos um matemático, um astrônomo extremamente importante, que foi importante inclusive para a história do cristianismo, que é o Cláudios Ptolomeu. Então ele matematicamente, e a partir dos seus estudos de astronomia, dentro da sua realidade, da sua época, ele organizou os planetas que se observavam ali durante a noite, e colocou a Terra como centro do universo e os outros planetas girando em volta. Inclusive o Sol ele interpretou como um planeta girando em torno da Terra. Ele defendeu isso matematicamente em um livro chamado Almagesto, o Almagesto. Foi um livro revolucionário, extremamente importante, porque foi a primeira tentativa que foi feita para interpretar aquilo que se observava durante a noite, o movimento dos corpos celestes no céu. Durante a noite e durante o dia também, no caso do Sol. E ele foi extremamente importante por causa disso. E obviamente depois do Almagesto, ele escreveu um outro tratado matemático, que era uma extensão do Almagesto, que era chamado de Tetrabiblus, onde ele esquadrinhou todo o céu em 12 casas e estabeleceu o modelo que a gente conhece hoje da astrologia, que não é uma ciência. Que é o esquadrinhamento das casas do zodíaco, horóscopo, tudo aquilo que a gente já sabe que não funciona do ponto de vista científico e que dentro do universo da ciência é baboseira pseudo-científica. Então só para esclarecer, toda a estrutura da astrologia moderna é baseada em um modelo geocêntrico. A Terra como centro do universo, que foi a proposta do Ptolomeu. E essa proposta durou muitos séculos. Obviamente ao longo dos séculos ela foi acumulando uma série de imprecisões, uma série de exceções que não se encaixaram dentro daquele modelo ptolomaico. Mas o modelo ptolomaico sempre foi defendido principalmente pela igreja católica, o cristianismo. Por quê? Por várias razões. Primeiro, a Terra como centro do universo tinha um significado, um simbolismo muito grande. Por quê? Porque para onde quer que o homem olhasse, qualquer um dos cantos, ele observaria a natureza. Toda a criação de Deus. Ou seja, naquela época a natureza era testemunho do divino. Então a nossa posição no centro do universo era uma posição privilegiada. Nós estávamos no centro geográfico do universo, colocado lá pelo próprio Deus. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que a Terra abriga uma coisa muito importante. Vida. E não qualquer vida. Não só a vida como criação divina, mas um tipo de vida muito especial que foi feita em imagem e semelhança de Deus. O homem. Então daí surge grande parte do nosso pensamento antropocêntrico. Do homem como centro do universo. E obviamente a ciência, ela vai tirar ao longo dos séculos, ela vai tirar o homem do centro do mundo e vai tirar o mundo do centro das atenções, como a gente vai ver. Mas até então, a Terra tinha essa importância muito grande, também porque abrigava o homem, que seria a imagem e semelhança de Deus. E também porque ao colocar a Terra no centro do universo, você tira o Sol do centro das atenções. Por quê? Porque a idolatria ao Sol como um Deus é uma idolatria pagã. Então tem um significado teológico muito grande, o modelo ptolomaico. Mas obviamente, como a gente viu, ele vai sendo defasado ao longo do tempo porque ele é impreciso e porque uma série de fenômenos astronômicos que se observou, eles não se encaixavam dentro do modelo ptolomaico e ele obviamente foi sendo substituído, foi sendo questionado. E quando chegou em 1543, o matemático e astrônomo Nicolau Copérnico e o Reticos propuseram um novo modelo de organização do sistema solar, colocando o Sol no centro e a organização Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, que é a organização que a gente conhece hoje. Então o Copérnico foi um revolucionário nesse sentido porque ele foi o cara que fez as observações, fez os cálculos que evidenciaram isso e que não precisavam mais de exceções e que o seu modelo tinha uma precisão muito maior do que o modelo ptolomaico. Obviamente o modelo do Copérnico, que foi publicado em 1543 no livro The Revolutionibus Orbium Celestium, ou A Revolução das Órbitas Celestes, foi bastante rejeitado pela Igreja Católica e foi proibido durante muito tempo. ele fez parte do Index Librarum Proibitorum, que é o índice de livros proibidos pela Igreja Católica, que eram considerados heresias, porque ele estava questionando aquele modelo de séculos, que foi o modelo do Ptolomeu, que estabelecia a Terra como centro do universo. Bom, evidentemente que o Copérnico não foi o primeiro e não foi o único a questionar o modelo ptolomaico. Nós tivemos ainda ali, antes do Copérnico, nós tivemos a hipátia que criticou ele profundamente, e a hipátia era pagã, então isso teve uma repercussão muito grande. E mesmo no Império Árabe, que começa com o Império Abássida por volta do ano de 732, e vai durar aí, o Império Árabe vai durar até 1200, 1300, foi o maior polo intelectual do mundo nessa época. A gente só conhece Aristóteles graças aos árabes, né? A gente só conhece muito da medicina que a gente conhece hoje, foi produzido pelo Ibensina, por exemplo. Nós tivemos vários filósofos, vários matemáticos, botânicos, farmacêuticos, zoologos, alquimistas, astrônomos, né? No Império Árabe, durante esses séculos, que produziram muito conhecimento, e nós tivemos ali alguns matemáticos que questionaram também o modelo geocêntrico, e que provavelmente o próprio Copérnico tenha entrado em contato com ele, né? Para quem se interessar por esse assunto, o Império Árabe, eu sugiro esse livro aqui, que é o Galileu na Prisão, do Ronald Numbers, ele fala aí sobre o Império Árabe, sobre o Império Abássida e a produção intelectual deles, e tem ainda um capítulo bastante interessante que ele mostra como o design inteligente não é um desafio científico real, né? A teoria da evolução. Na verdade, é um livro com vários autores, quem organizou foi o Numbers, e aí você tem vários autores aqui, muito importantes, conhecidos, que desvendam, né? Quebram muitos mitos que foram erguidos a respeito da história da ciência. É uma leitura bastante bacana. Esse aqui está em português, o português de Portugal, eu encontrei ele na Livraria Cultura Ana Paulista, sem querer. Na internet tem ele, só que em inglês, em PDF. O Copérnico foi revolucionário nesse sentido, e obviamente, no ano que ele publicou The Revolutionibus, ele acabou morrendo, né? E astrônomos que vieram subsequentemente acabaram defendendo o Copérnico, né? E quase perderam a cabeça por causa disso. O Galileu, acho que é o mais conhecido, que vai pegar a sua recém-aprimorada lupa e vai observar, por exemplo, a Lua e vai ver que lá tem um relevo que é muito parecido com o da Terra, né? Com montanhas, vales, depressões e tudo mais. Ele vai olhar para Vênus e vai ver que Vênus tem as mesmas fases que a Lua, então, portanto, Vênus está girando em torno do Sol. Então, o Galileu vai defender também o Copérnico e quase morre por causa disso. Nós tivemos também depois o Johannes Kepler. Johannes Kepler foi fundamental porque ele corrigiu algumas imprecisões do modelo do Copérnico, porque o Copérnico defendia um modelo de órbita celeste, que era um círculo perfeito, que é uma herança aristotélica, inclusive, mas o Johannes Kepler vai mostrar matematicamente que as órbitas dos planetas são elípticas, ou seja, elas são ovais, né? São ovais. Depois nós tivemos o Newton, com as leis da mecânica, da gravidade e tudo mais, e tivemos também o Laplace, que foi extremamente importante para entender um pouco da mecânica do Sistema Solar. Então, esse foi o primeiro impacto que o cristianismo teve, né? Tirar a terra e o homem do centro geográfico e do centro das atenções. O segundo grande impacto dentro do cristianismo ocorreu no iluminismo. O iluminismo foi um movimento intelectual que aconteceu na Europa, principalmente na França, e a principal característica dessa corrente era defender a razão sobre a fé. É basicamente isso, é entender e solucionar os problemas da sociedade usando a razão, usando a ciência, o estímulo à racionalidade. O estímulo à razão, ele começa com este filósofo aqui, anterior ao iluminismo, que é o conhecido René Descartes, que é o discurso do método, né? Então, aqui ele começa a dar toda a base do método científico e ele vai fazer uma defesa à razão como elemento fundamental para a produção de conhecimento. E, obviamente, isso vai repercutir no iluminismo, né? E você tem aí uma série de mudanças de pensamento, de ordem política, social, filosófica e científica que vão acontecer neste momento. Então, é o fim do absolutismo, começa a se defender ou se questionar qual é o valor da propriedade privada, começa a se pensar no modelo de liberalismo econômico, né? Então, na Inglaterra, a gente tem iluministas importantes como, por exemplo, o Aidan Smith, do liberalismo econômico, né? Na Riqueza das Nações, que é o livro dele. Nós tivemos o John Locke, que vai defender o modelo de propriedade privada como um direito natural. Nós tivemos o David Hume, que foi extremamente importante para defender o empirismo, né? Junto com o John Locke. O empirismo é uma corrente contrária ao modelo racionalista do Descartes, né? John Locke de um lado e Descartes do outro. E a síntese dos dois só vai surgir com o Immanuel Kant depois, o alemão, né? Então, nós tivemos esses ingleses importantes, o próprio Newton também foi importante. Então, nós tivemos todos esses ingleses do iluminismo na Inglaterra, que foi importante aí para o pensamento científico, mas a grande explosão do iluminismo ocorreu na França, né? Através da união de uma série de escolas políticas, sociais, filosóficas e científicas, elas vão enfatizar aí a defesa do conhecimento racional, né? Para desconstruir uma série de preconceitos, ideias, ideologias que foram construídas aí e impostas pela religião. Então, começou a se questionar o papel da religião. Então, muitos iluministas chegaram, inclusive, a defender o fim da igreja, né? Começaram a defender o fim da igreja como instituição de fé e começaram a defender que a fé deveria ser professada de forma individual. Mas, ainda assim, a maioria defendia, assim, uma limitação dos poderes do clero, da igreja, principalmente em questões políticas e questões que envolviam a produção de conhecimento, e começaram a questionar essas doutrinas religiosas. E aí, vale lembrar que eram pensadores que não necessariamente eram ateístas, né? Eles questionavam o papel da religião na determinação da construção de conhecimento. Então, era uma defesa da secularização do Estado e da ciência, né? Não era uma discussão necessariamente ateísta. Existiam, obviamente, alguns que caíram no ateísmo, mas não necessariamente era uma defesa ao ateísmo. Então, nós tivemos vários nomes aí importantes em questões filosóficas, sociológicas, políticas e científicas, né? Nós tivemos o Rousseau, né? Que, em contraponto ao John Locke, lá na Inglaterra, vai pensar na ideia de propriedade privada de uma forma mais crítica. Nós tivemos o Montesquieu, que vai elaborar lá o espírito das leis. Nós tivemos o Diderot. E nós tivemos também o Voltaire, que foi extremamente importante na questão da tolerância, né? O tratado sobre a tolerância, que também foi um intelectual ali da sua época bastante importante. Então, o primeiro golpe foi o afastamento do homem e da terra como centro da criação divina. E o segundo, desvencionamento entre ciência e religião. E aí veio o terceiro golpe. O terceiro golpe que foi promovido pelo Darwin, né? Que até hoje não foi aceito. Na verdade, o golpe que o Darwin dá é um golpe duplo. Primeiro porque o Darwin vai propor, né? Nesse livro aqui, Origem das Espécies, né? Que todas as formas de vida que a gente observa no planeta e que a gente observa no registro fóssil, elas são resultados de processos naturais. Ou seja, diversidade de formas de vida que a gente vê no planeta e nos registros fósseis, elas surgiram a partir de um processo de seleção natural. indivíduos com algum tipo de vantagem na luta pela sobrevivência, têm maiores chances de se reproduzir e transmitir para a geração seguinte essas características. Então, Darwin trouxe elementos que vão ser críticos em relação ao fixismo. Mas o Darwin começa a perceber que aquilo que ele observava no registro fóssil, aquilo que ele observou ao redor do mundo, viajando pelo Beagle, poderia ser explicado pelo processo de descendência com modificação. As características dos pais transmitidas aos filhos ao longo de várias gerações, essas ligeiras modificações vão se acumulando e vão direcionando uma determinada espécie a caminhos evolutivos diferentes, gerando espécies novas. Então, essa foi a grande contribuição do Darwin. Ele explicou a diversidade de formas divinas no planeta a partir de uma lei da própria natureza. Ele não fez basicamente nada diferente do que o Tales fez. Ele encontrou dentro da biologia uma lei que explicava toda a mudança que acontecia dentro das formas de vida no planeta Terra. Foi bem interessante nesse sentido. Então, esse foi o primeiro golpe que o Darwin dá e o segundo, obviamente, ele vai dar ao escrever este livro aqui. A Origem do Homem e a Seleção Sexual. Então, Darwin não só explica que as formas de vida do planeta são resultados de processos naturais, como o próprio homem é resultado de processos naturais. O homem nada mais é do que um primata, assim como os gorilas, assim como os chimpanzés. Então, ele é resultado de um processo evolutivo. O homem nada mais é do que mais um grande primata. Somos um grande macaco com ansiedade, basicamente isso. Então, Darwin foi extremamente importante do ponto de vista da biologia. E ele foi, e ele é até hoje, rejeitado pelos defensores do design inteligente e do criacionismo, justamente porque ele encontra na natureza tudo aquilo que ele precisa para entender as mudanças que ocorrem em todos os seres vivos, que já pisaram no planeta e que ainda estão aqui. Então, o que Darwin fez foi esvaziar um elemento teleológico atribuído a um deus específico, o do cristianismo, e olhou para a natureza e encontrou na natureza toda a explicação para essa diversidade de formas de vida que a gente encontra no planeta. Evidentemente, esses não foram os únicos passos que criaram esse ranço aí, né? Nós tivemos aí, em 1948, o desenvolvimento da teoria do Big Bang, né? Foi anunciado ali pelo russo naturalizado estadunidense George Gamow. O Gamow, ele vai elaborar isso, né? Junto com o Lemaitre, principalmente o Lemaitre, né? E vai propor aí o universo como resultado também de um processo natural, né? Um processo de expansão do universo, que aí vai ganhar uma base muito grande dentro da teoria da relatividade, né? Vai vir os experimentos do Edwin Hubble e vai demonstrar que se o universo está em expansão, se a gente voltar no tempo, ele estava em um único ponto. Então, você tem ali a origem do universo a partir desse processo de expansão, e que depois vai tentar ser explicado do ponto de vista da física quântica, né? E a física quântica vai trazer um elemento ainda mais crítico, né? A possibilidade de que o nosso universo nem seja o único. Na verdade, a possibilidade de que haja multiversos, né? Vários universos, né? Com características diferentes e cada um deles, talvez com as suas peculiaridades físicas. O Stephen Hawking, né? E o Leonardo Middlodnav. O Leonardo Middlodnav vão defender um pouco dessa ideia aqui, né? Dentro desse livro, né? O Grande Projeto. E... Então, a gente tem vários golpes aí, né? A Terra não é mais o centro do universo. Houve um desvencilhamento das ciências sobre a tutela da religião. Todas as formas de vida são resultado de processos naturais. O homem é resultado de um processo natural, a evolução biológica, assim como os outros animais. O universo surge a partir de processos naturais, né? Processos de expansão. E a possibilidade de que o nosso universo nem seja o único, né? Então, ao longo do tempo, você vai vendo que a religião vai perdendo espaço na hora de explicar fenômenos da natureza, né? E isso pode acontecer com a origem da vida. O que vai acontecer depois que a ciência conseguir explicar a origem da vida a partir de uma perspectiva natural? Seja daqui 10, 15, 20 anos, 100 anos ou dois séculos. Então, essa rejeição que existe, ela é até compreensível, né? Ela não é justificável, né? Não faz sentido você negar uma descoberta, um fato científico, como por exemplo a teoria da evolução. Isso, obviamente, vai trazer uma contradição ali com a religião muito grande, né? É uma questão que vai existir e que sempre vai existir, na verdade, porque ambos estão tentando lidar com as respostas para as perguntas o que somos, onde estamos e para onde vamos. Então, essas contradições, elas vão existir. O grande problema é que as pessoas estão começando a negar conhecimento científico muito bem consolidado, a partir de critérios, a partir de disciplina, a partir de método científico, né? De um método rigoroso para a construção de conhecimento. Então, o que vai acontecer se daqui algumas décadas, alguns séculos, a gente começar a entender a vida como resultado de processos naturais? Então, é por isso que hoje existe uma rejeição muito grande. A gente vê que a religião, o cristianismo, no ocidente, vai perdendo território na explicação de fenômenos da natureza e, evidentemente, hoje, os defensores do cristianismo, autoproclamados criacionistas, defensores do design inteligente, não querem deixar isso acontecer. Não só não querem deixar isso acontecer, como a vontade deles é reconverter a ciência na tutela do cristianismo. Então, essa é uma discussão que está acontecendo aí até hoje. Existe essa rejeição muito grande. Faltam argumentos e sobra negacionismo em relação à biopoese. E nunca se produziu tanto conhecimento científico a respeito da possibilidade da vida surgir, né? Naturalmente. Nunca se produziu tanto, né? Isso começa com o Oparin, lá em 1924, 1926, alguma coisa assim. E quase 100 anos depois, a gente tem aí agora, neste momento, começa a ter um boom de conhecimento científico produzido nesse campo. Transversalizado. Então, a biopoese, ela é um ramo da ciência que vai dialogar com geoquímica, com astronomia, com astrobiologia, que é uma ciência emergente, né? Então, com biologia molecular. Então, é um ramo que está crescendo aí, que tem uma importância muito grande do ponto de vista dentro da biologia, né? E que daqui a algumas décadas, talvez daqui a uns séculos, a gente vai ter um conhecimento muito mais sólido. E isso vai ser impactante, inevitavelmente vai ser impactante para o cristianismo. É uma questão de tempo para isso acontecer. Isso é inevitável. Pode ser que a gente não tenha uma descrição completa a respeito dos processos que estão envolvidos aí na origem natural, né? Nas origens da vida, a partir de processos naturais, mas isso inevitavelmente vai acontecer. E inevitavelmente vai acontecer no futuro também, né? Da ciência começar a explicar melhor a origem da mente. Como é que a mente emerge a partir de um sistema físico, como o sistema nervoso central, os encéfalo, né? Então, essas são discussões aí que hoje começam a caminhar com muito mais intensidade, que vão trazer elementos aí importantes que vão impactar também a religião no futuro, ok? Então, eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. É mais uma trajetória a respeito da história da ciência e como é que ao longo da história da ciência a religião, o cristianismo, no nosso caso, foi perdendo espaço. E isso explica, mas não justifica, a rejeição que a gente vê hoje a partir dos defensores do design inteligente, né? Que é, na verdade, na prática, uma pseudociência que se baseia num negacionismo científico muito forte, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Compartilha com a galera esse vídeo que eu acho que vai ser muito importante pra eles. E, bom, a gente se vê aí num próximo vídeo e até mais! E, bom, a gente se vê aí num próximo vídeo.